Fala galera, o Bate-Papo Esporte Sul tá de volta e hoje a gente vai conversar com o cara que levantou um título nacional há poucos dias, Tobias Lovato, campeão da Liga Ouro de Basquete pelo Caxias do Rio Grande do Sul Basquete, Tobias, conta pra gente então como é que foi colocar, ajudar, recolocar o Rio Grande do Sul no cenário do basquete nacional, essa vitória na Liga Ouro de Basquete, que é a divisão de acesso do basquete brasileiro e agora então Caxias do Sul que bateu o Esporte Recife, garantiu uma vaga no NBB, na próxima edição do NBB, Tobias, conta pra nós rapidinho aí como é que foi essa participação de uma equipe que no primeiro ano já conseguiu essa vaga. É um prazer muito grande, né, uma realização de um sonho poder chegar à Liga Nacional, né, o NBB representando uma equipe do Rio Grande do Sul, né, nesse caso Caxias, e eles vêm num projeto já de 10 anos, né, e primeiro ano na Liga Ouro a gente já conseguiu essa vaga dentro da quadra depois de um trabalho muito árduo, né, de treinos e jogos, foi algo muito importante, não só pra cidade, mas como pro estado todo e pro nosso basquete. O Rio Grande do Sul tava há muito tempo, né, depois do Corinthians e de Santa Cruz do Sul sem figurar no cenário nacional, né, Tobias? E nessa briga, assim, vamos dizer, entre os dois esportes que lutam pra ser o segundo no Brasil entre o vôlei e o basquete, agora o basquete deu uma crescida, deu uma reagida nos últimos anos, tem uma parceria aí da NBB com a própria NBA, né, o Brasil já tá recebendo os primeiros jogos na temporada norte-americana e o formato da NBB deu uma reformulada, deu uma crescida e agora o Rio Grande do Sul tá de volta, né, cara? Essa vaga conquistada dentro da quadra ainda não precisa ser homologada com algumas exigências da Liga, né, Tobias? O que que precisa e o que que o Caxias tá batalhando pra que confirme mesmo essa participação na próxima edição da NBB? Precisa de alguns aspectos, principalmente financeiros, né, algumas garantias que a Liga exige na questão de estrutura física e financeira pra poder manter o time pelo ano todo com um bom nível técnico, né, pra, justamente como tu falou, pra elevar o nível do basquete brasileiro junto com essa parceria com a NBA, né, pra fazer do basquete um produto atraente pra mídia, pra TV, né, pra torcida toda. Tem que ter uma grana específica, como é que é, tem que ter um ginásio, o que que é na prática as exigências aí que o Caxias ainda não tem, precisa conseguir até agosto que é quando começa a temporada, né? Não sei especificamente, né, os números, mas precisa ter um ginásio com capacidade pra em torno de mil pessoas, né, no mínimo, precisa ter um orçamento de aproximadamente dois milhões de reais pro ano inteiro, é mais ou menos isso, né? É, não é pouca coisa se tratando de um esporte que ainda no Brasil luta muito, né, Tobias? Mas vamos falar um pouquinho do teu início, cara. Tobias é de uma, tem 21 anos, né, Tobias? 21. É de uma família mais do que tradicional aqui em Santa Maria do basquete, né, cara? Irmão do Pietro Lovato, que hoje é treinador de duas categorias do Corinthians, tem o Lourenço Lovato também, a grande promessa do basquete da cidade, teu pai já jogou, tem um tio que já foi treinador até da seleção gaúcha, teu primo e até teu auxiliar, auxiliar técnico no Caxias, conta um pouco dessa veia de basquete da família, como é que começou toda essa paixão pra ti aqui no Corinthians? Tá, começou desde muito cedo, né, quando a gente era pequeno, ganhou uma tabelinha e começou a brincar em casa e acho que com 11 anos eu entrei, né, pro Corinthians, junto com o Pietro, meu irmão, que hoje é técnico. O Catila era nosso técnico e desde lá, né, foi a paixão, assim, né, não pensava em outra coisa a não ser o basquete e fui evoluindo e esse sonho, né, de ser jogador profissional foi crescendo dentro de mim e acabou, né, acabou dando certo e tô aí nessa batalha pra conseguir ser um jogador de renome, né, nacional. Em relação à história, né, da minha família, meu pai jogou com, né, no juvenil do Corinthians, nas categorias menores também, chegou a jogar contra a seleção gaúcha, um amistoso lá que ele sempre conta, que eles ganharam da seleção gaúcha com o time do Corinthians. Aí eu e o Pietro jogamos também na seleção gaúcha, meu irmão participou do time do Corinthians, agora tem o Lorenzo, que joga no sub-15 e a Mariana, que tá na escolinha, né, minha irmã mais nova. O meu tio já foi técnico de seleção, meu primo também, né, então o basquete tá no sangue mesmo, não tem como disfarçar, né. Agora um pouquinho da tua trajetória, cara, deixaste o Corinthians há quanto tempo? Teve no Minas, que disputou o NBB, aí teve um problema de lesão, jogou um pouco menos do que tu esperavas, aí retornou a Porto Alegre, atuou pelo Grano Náutico União e aí surgiu esse convite por Caxias, né. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, que embora com 21 anos já acumula uma experiência boa no nível de Brasil, né, Tobias. Eu, com 17 anos, né, no final de 2010, antes de 2011, eu fiz um teste no Minas Tênis Clube, né, de Belo Horizonte, fui aprovado, né, me chamaram pra jogar lá e fui lá no início de 2011, então fiquei até a metade de 2014, do ano passado. Em 2013 eu tive uma lesão que me atrapalhou, né, um pouco, foi uma época complicada, assim, pra mim, mas aí depois comecei a jogar no Grano Náutico União de novo a LDB, né, o Campeonato Sub-22, em janeiro vim pro Caxias do Sul Basquete. Aí nesse meio tempo tive duas provocações pra seleção brasileira, na qual não fiquei entre os 12, né, não fui pra competição e umas 4 ou 5 pra seleção gaúcha, né, que foram times bem importantes, assim, que eu considero a minha carreira. Agora é um período de descansar, né, afinal, desde janeiro treinado muito, jogado, viajado bastante, agora descansar até início de julho, por aí. Como é que ficou a conversa do Caxias? Tem interesse do clube em contar com o Tobias, que é alarmador, né, dá pra dizer assim, outras funções no basquete, como é que tá essa conversa, como é que tá o teu futuro, como é que tá o teu pensamento, precisa de sequência de carreira aí, claro que deve dar preferência pra continuar no Caxias, né, cara? Claro, é, a conversa que eu tive com eles foi pra realmente continuar lá, né, a temporada deve começar em agosto, só depende da confirmação com a Liga Nacional pra confirmar a vaga no NBB, né, e até lá então eu tô de férias, né, vou continuar treinando agora depois de um período de descanso pra me aprimorar pra próxima temporada. Galera, vamos seguir torcendo pro Tobias, Santa Maria aí, quem sabe chegar uma Olimpíada vestindo a camiseta do Brasil, a gente vai tá torcendo, Tobias. Obrigado. Obrigado por estar vendo. Valeu, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí